E aí e hoje eu vou aqui ensinar vocês como é que vocês instalam aqui um aplicativo que dá para vocês criarem cartas do Clash Royale velho que vocês ouviram dá para criar cartas tipo esse aplicativo daqui ó eu já criei uma carta aqui deixa eu mostrar essa carta velho ó feitiço real foi o nome que eu dei para ela né ela é 10dlx eu pesquisei aqui no google um sol a foto de um sol aí eu tirei a foto cortei um pouquinho aqui para ficar melhor e coloquei ela é tipo ela é tipo lendária não raridade lendária tipo feitiço olha a vida que ela tem velho ela é por isso que ela ela é lendária era para ela ser tipo ultra mega hiper lendária aí aqui tem velocidade para um segundo alcance olha isso não consigo contar é muito alcance olha só o dano mano ela matou uma peca e um um impacto e um meio cavaleiro também usa os ela tá caído de terrestre é muito forte essa carta aqui né feitiço real mas agora a gente vai criar uma carta nova o nome do aplicativo deixa eu lembrar aqui pera aí gente me lembrei o nome é cr é cara de criado é acho que é isso nome do aplicativo bem estranho né pera aí gente a gente voltou aqui né eu tive que ali rapidinho o criador criar nova carta olha eu vou colocar aqui o nome da carta deixa eu pensar aqui super céu né super céu super céu né super céu tá vai ser o nome da carta da gente eu acho que que é isso tiktok tá ou o ícone da carta não esse primeiro aqui essa carta vai ser com um né ou não é vai ser rarinho vai ser rara né cartinha rara e agora eu vou procurar aqui alguma foto aqui da super céu eu tenho várias fotos da super céu que eu minha capa do celular da super céu eu gosto muito é uma experiência muito boa também é vai ser um tipo é vai ser tropa vai ser tropa mesmo super céu não super céu vai ser não construção super céu vai ser construção como é preto vai ser lx negro velho lá do clash of clans ninguém sabe que tem uma interrogação certo descrição eu vou colocar assim só usem essa carta uma pois é ela é muito forte forte vai ser isso nossa nossa descrição vai ter um sei lá novecentos de vida né novecentos tá bom é uma construção com novecentos de vida o dano da super céu vai ser quatro mil de dano não é quatro mil quatro mil não vai ser tanto 1.5 alvos terrestres eu vou ser três eu vai ser sete mil de sete mil de alcance é vai ser essa aqui a carta né e agora a gente clica em clica em criar e salvar 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 e pera ainda ai eu sou inscrito no pain velho eu gosto do canal dele mas daí ele no tiktok eu também sigo ele no tiktok velho segue o pain lá no tiktok eu sigo muito pain no tiktok certo ó super céu então a gente acabou de criar nossa própria carta olha isso gente foi muito boa então gente esse foi desculpa o barulho né então gente esse foi a expressão que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado do vídeo deixa lá inscreve no canal e adiós tchau e aí